Coisas que todo cachorro já fez, parte 2 Eu vou pegar esse comprimido aqui, ó Que o Bolt precisa tomar Mas como ele é muito ruim de tomar Eu vou molhar no requeijão Doçurinha da mamãe Com certeza vai dar certo, não vai? Será que deu certo? Bolt, seu papá, meu filho Venha comer, venha Come seu papá pra ficar fortão Come seu papá, come Tá bom, já que você não quer, eu vou tirar Aí você vai comer quando der fome Esse você quer Tá, você tá com fome? Então pera aí que eu vou pegar seu papá Come o seu papá, então Ah, pois não A minha comida você quer? Sua porta de brincadeira, né, meu filho?